Bem, agora eu vou explicar um pouco de sutura contínua, que é um dos mais utilizados, mas agora passando alguns detalhes técnicos que são muito comuns de estudantes principalmente terem dúvidas sobre esses detalhes, né? Então, um dos aspectos mais importantes é que o grande objetivo de qualquer sutura, em especial sutura contínua, que a gente tem que ter um cuidado a mais, é aproximar as bordas sem dificultar a vascularização. O sangue que está chegando nessa região que você aproxima, ele é indispensável para ajudar a cicatrização. Então, quando você está dando uma sutura contínua, em especial quando é estudante, quando você está treinando, você às vezes tem a ideia equivocada de que aproximar e deixar muito bem forte vai ficar mais preso, vai sangrar menos e vai ser melhor a cicatrização. Mas não é assim. O objetivo principal da sutura, em especial contínua, é aproximar as bordas e não dar nenhum tipo de isquemia nessa borda. Então, se você aproximar, dessa maneira que a gente está aproximando, deixando as bordas próximas, mas sem estrangular, a cicatrização vai ser bastante adequada. Lembrando que a sutura contínua, é um dos que eu mais falo aqui, que tem bastante vídeo, porque é um ponto simples de ser feito. Ele é adequado para diversas regiões. Ele é rápido, tem um especial em cirurgias de urgência, né? Ou grandes incisões, que a gente, às vezes, na neuro faz bastante, né? Ela é muito boa e tem uma cicatrização bastante adequada. E, principalmente, em trauma e urgência, ela tem uma facilidade, vamos colocar assim, ou vantagem em feridas que estão muito sangrando as bordas, porque ela ajuda também na parte da hemostasia, né? Algumas cirurgiões não gostam, neurocirurgiões em alguma situação não gostam, porque se você tiver um quadro ou infeccioso, ou uma cicatrização mais difícil, ou ela ficar um pouquinho mais folgada, você vai acabar perdendo todo o ponto. Então, principalmente, em caso de infecção ou operação, ela não é tão adequada, nem tão boa. Mas, na grande maioria das outras vezes, ela é bastante interessante. Por isso que ela é uma das mais utilizadas pela gente. Então, aqui você já vê, chegando já no finalzinho da sutura, você vê que tá aproximada a borda. Olha, a filha tá toda aberta. Agora, você vê ela sem nenhum outro ponto de contiguidade. Foi feito de forma rápida, você vê em poucos minutos, a gente já tá terminando aqui, essa sutura. E o final, a finalização normal, quando você fecha, quando você termina um ponto simples. E depois vocês vão ver o aspecto, o aspecto bem adequado da ferida. Espero ter terminado. Obrigado.